Romão, Romãozinho, você tá bem? Tô, 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 Mariana. É que eu tô bem, graças a você. Não, não, Romão. Agradeço ao Dourado. Foi ele que salvou a sua vida. Obrigado, amigo. A verdade é que... É que eu não sei o que aconteceu com outro cavalo. Não, eu também não sei. Não pensei que o Omar fosse tão mal. Fazer isso com o Romão, que nunca fez nada pra ele. Romão, Romão, o que aconteceu? Eu não sei. O que aconteceu foi que alguém ou alguma coisa pegou o cavalo do Romão. Romão, Romão, é melhor a gente ir. Já tá muito tarde. Tá bom. Romão, Romão, sobe comigo no Dourado. Tá, vamos. Muito bem, pessoal. Outra vez os cúmplices de um resgate. Ju, resgate, mas com muita pressa. É, Oferio, vamos. Mas bem rapidinho. Anda. Estou correndo, pessoal. Claro que sim. Estamos de boa, a polícia e os ladrões. E nós somos a polícia. Que legal. Corria o ano de 1930 nas ruas do centro da cidade. Os cúmplices de um resgate iam cumprir uma missão ultra secreta. Para desmascarar geral dos seus combates.